A nossa grande visão para este projeto, que é um projeto familiar, foi dar uma nova vida àquilo que era uma propriedade agrícola tão importante na região e que durante muitos anos, centenas de anos, empregou muita gente. Eu acho que é importante, quando as pessoas nos visitam, que provem um bocadinho aqui o que é o esporão, o que é que é o Alentejo e que não que seja igual aos Estados Unidos ou à Lisboa ou à Itália. Esta região e esta propriedade em concreto tem uma história enorme. Nós, para simplificar, costumamos contar a história em três tempos. O primeiro tempo é o tempo romano, porque entrou o século I e o século V, os romanos viveram cá. Havia aqui a Vila Romana de Torre de Palma, onde já produziam vinho, azeite, portanto era também uma casa agrícola. O segundo tempo tem a ver com a coroa portuguesa. O primeiro registro da Torre de Palma é 1338, em que o primeiro dono é um dos filhos bastardos de Dom Dinis, que é Pedro Afonso. O terceiro tempo da história tem mais a ver com o pós-25 de Abril, em que esta propriedade se transformou numa cooperativa agrícola, uma das primeiras cooperativas do Alentejo. E, portanto, muitas famílias vieram viver para cá e a propriedade teve sempre este cariz muito de casa agrícola e de empregar muitas pessoas na região. É um projeto certificado em sustentabilidade pela Biosfera. A Biosfera tem em conta três diferentes eixos da sustentabilidade, o eixo ambiental, o eixo social e o eixo económico. E, portanto, dentro destas três vertentes temos várias práticas que implementamos. A nível ambiental temos produção de energia através dos painéis solares. Aqui é uma região também com muito sol, por isso muito dada a isso. Temos também a nossa vinha, que é uma vinha que está integrada no plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo. Temos uma sonda na vinha que mede a umidade da terra para perceber se é necessário regar ou não. Portanto, é uma medida de poupança de água. A colheita da uva é toda feita de forma manual, portanto, não tem a intervenção de máquinas. Portanto, a produção de vinho é também ela sustentável e muito baseada em formas artesanais de produzir vinho. Por exemplo, as uvas tintas são pisadas a pé, portanto, aqui também estamos a poupar energia e a poupar no uso de máquinas. E em termos da comunidade, trabalhamos com vários produtores da região, pequenos produtores que valorizaram o seu produto. E, portanto, consideramos que estamos a criar um bom impacto na comunidade. Somos um projeto, na sua gênese, de enoturismo. Ou seja, não somos só um hotel no campo, somos também produtores de vinho e temos a nossa produção própria. Temos aqui a nossa vinha, a adega, onde fazemos toda a produção. Portanto, quem nos visita são pessoas normalmente apaixonadas por vinho, que querem conhecer e perceber como é que se produz vinho de forma artesanal. Lá está, é uma adega boutique. E, portanto, é possível as pessoas perceberem todas as fases da produção de vinho. E, ainda melhor, ficarem cá alojadas, dormirem, aproveitarem as experiências gastronómicas, as experiências culturais e ainda conhecerem a produção de vinho. O restaurante Palma, na sua essência, é um restaurante alentejano. Obviamente que é desenhado por um chefe criativo, um chefe de autor, que sou eu, e tem sempre um rasgo muito pessoal, um ruim pessoal do meu. Acho que a evolução da cozinha alentejana não é na troca de produtos ou trocas de receitas. Provavelmente passa muito mais por receitas afinadas, ou mais concentrações de sabor, menos teor de gordura, menos açúcar. No fundo, é agarrar naquilo que existe e adaptá-lo aos tempos dois. Em termos gastronómicos, quanto mais proximidade o produtor tiver do restaurante, mais rico o conteúdo da carta será. É um produto mais fresco, é um produto que faz mais sentido. Tentamos utilizar a grande parte dos nossos produtos da região. Logumes, fruta, vários tipos de carne, borrego, porco, terraça alentejana e carne de bovino. É uma cozinha, no fundo, de partilha. Uma cozinha com muita cor e muita boa disposição, acompanhada pelos grandes vinhos de Torre de Palma. Este é um sistema de produção de composto, que tem como componente central as galinhas e o trabalho que elas fazem de reciclagem e de reutilização de produtos endógenos aqui da Herdade. O seu principal objetivo é fornecer composto de alta qualidade de forma permanente e, portanto, é um sistema em contínuo, fechado, de feedback positivo, em que continuamente estamos a melhorar a nossa produção. Isto é um pequeno projeto que foi iniciado agora. Portanto, a empresa, de uma forma geral, em todas as áreas de atividade, seja na agricultura, seja na transformação, tem esses princípios bem presentes, mas nós, particularmente pelo trabalho que fazemos no Enoturismo e nos nossos restaurantes, seguimos, obviamente, os mesmos princípios. São caminhos diferentes, porque a nossa atividade é diferente, mas é um caminho que já começámos há algum tempo, mas que também, felizmente, tem dado bons resultados e temos sido até distinguidos por isso. São vários os métodos e cuidados que nós temos para que o restaurante seja considerado sustentável, mas podemos dividir em várias partes. A parte inicial foi que sempre quisermos trabalhar o produto com qualidade e com sabor. Acima de tudo, começámos inicialmente a trabalhar na nossa horta, que achámos que tínhamos espaço e, dentro da herdade, existem imensos produtos dos quais podíamos aproveitá-los. Mas também tem sido outra parte que trabalhar com os nossos fornecedores, quase um bocadinho de economia circular, de evoluir um bocadinho os produtos que eles nos oferecem e tentar perceber como é que poderíamos evoluir esses produtos. Não só para nós, mas um bocadinho para toda a gente, também para eles poderem subsaír com outros clientes. Mas a ideia é evoluir um produto local, que possamos ter muita qualidade e muito sabor e frescura acima de tudo. Outro dos pontos é como é que os produtos chegam a nós. Trabalhar só com produto sazonal, ou seja, produto de época específica. Portanto, isso se reverte em sabor, reverte em qualidade e frescura do produto. Acreditamos que um tomate no pico do verão é o sabor de um tomate, não é um tomate que foi criado um bocadinho, produzido em estufa no inverno e que não tem sabor nenhum. Depois, a forma como é que os produtos chegam a nós, também tem sido um trabalho que estamos vindo a fazer com os fornecedores. Nós trabalhamos apenas com animais inteiros. O facto de eu trabalhar com animais inteiros dá-me a possibilidade de trabalhar com todas as partes, e talvez as partes menos ou mais pobres, como se costuma dizer, e menos nobres, e essas partes todas acrescentam valor, acrescentam qualidade e acrescentam sabor ao final do projeto. Evitar os plásticos ao máximo, dentro da cozinha e fora da cozinha, até chegar à nossa cozinha. Neste caso, voltámos a usar embalagens de vidro, pasteurização, como se fazia com as compotas antigamente, portanto, tem sido um bocadinho moroso, mas isto faz parte, ou seja, são processos que, de início, tanto os nossos fornecedores como os nossos próprios trabalhadores não estão acostumados, não estão habituados, e que têm que ser quase puxá-los um bocadinho para a bordo da ideia, e depois, a partir daí, conquistá-los, porque o trabalho extra vale a pena, e porque é que vale a pena, é que no final vamos ter um produto melhor, com mais qualidade, mais sabor, e um bocadinho com uma pegada de carbono um bocadinho menor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti